Pra você que acompanha o nosso canal Itabuna Play, hoje dia 19 de novembro de 2022, um sábado, continua um pouco de chuva aqui em Itabuna, porém, o rio baixou um pouco mais o volume, não está cheio, vocês podem ver aí a sua direita, e é apenas aquela chuva fina, não está mais uma chuva grossa, pela manhã estava estiado, temos a previsão aí de agora a tarde um pouco de chuva, mas não uma chuva grossa, apenas aquela chuva mais fina, e não há registro de lagamentos, na cidade, não há lugar nenhum aí, estamos aqui em frente ao shopping na Avenida Aziz Maron, um pouco de chuva aí, o asfalto molhado, porém é uma chuva fina. Na sua direita aí, vocês podem ver a margem do rio Cachoeira, ali à frente está a ponte do São Caetano, porém, dá pra perceber que a água está parrenta da chuva, né, que ele pegou um pouco de água também, encheu um pouquinho, porém, não está com volume alto não. Aqui na rotatória de São Caetano, dá pra vocês aí, que o tempo está realmente fechado. O que acontece é que qualquer chuva agora em Itaguna é mais pesada, o pessoal fica logo preocupado, né, devido à enchente que teve ano passado, vai fazer um ano, em dezembro, teve a enchente aqui devastou nossa cidade, mas graças a Deus aí, não foi com a mesma dimensão não, ficou uns dias aí, chovendo o dia todo, mas o rio não chegou a transbordar. Aqui é verde, está na Princesa Isabel, na Avenida Princesa Isabel, em direção ao São Caetano, pra lá também tem algumas luas pesadas, de chuva, mas também nada demais aí. É isso aí, pessoal, mostrando aqui um pouco do tempo hoje, nesse sábado, 19 de novembro de 2022, pra você que acompanha o nosso canal aí, dê aquele like, e quem não acompanha ainda não é inscrito, se inscreva aí pra ajudar o nosso canal, valeu, um abraço a todos aí.